Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com muitas dicas sobre o Nova York e Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 sonhos que eu realizei nos Estados Unidos desde que eu me dei pra cá em 2007. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram pra vocês aqui embaixo. Por lá eu respondo todos os comentários, consigo conversar mais com vocês e postar em tempo real minha vida aqui em Nova York, minhas dicas e lugares favoritos. Não sou em Nova York, mas nos Estados Unidos de modo geral, porque eu tô sempre com um foguetinho no pé viajando. Eu sei que é uma coisa meio assim, boba e significante pra muita gente, mas uma das coisas mais legais que eu fiz aqui foi ter podido conhecer todos os meus ídolos da adolescência aqui em Nova York. Por exemplo, todo o elenco de Harry Potter, elenco de Gossip Girl, Hilary Duff, Avril Lavigne, as Gêmeas Owes, sem Thalia, gente, Thalia, meu sonho é conhecer a Thalia. O que mais eu conheci aqui? O elenco de Crepúsculo inteiro, porque eu era muito fã na época. Eu era fã de Rebelde, então eu ia pra cá fazer um tour, então eu conheci eles também. Várias outras artistas ao longo desses anos, principalmente morando em Nova York. Então foi uma das coisas mais legais que aconteceram. Número 2. Acho que informar na faculdade americana. Eu cresci vendo filmes e seriados, sonhava estudar naqueles high school legais que apareciam na TV. E um dia estudar na faculdade americana, então quando eu realizei esse sonho, coloquei aqui o chapéuzinho azul e, gente, quando eu me informei, passou um filme na minha cabeça. Tipo assim, uma voz dizendo, quando você quer uma coisa, você acredita, você se esforça e for pra ser seu, vai chegar até você, continue se esforçando e dando seu melhor. Outra coisa que aconteceu comigo que eu fiquei muito feliz, foi ter podido conhecer os 50 estados americanos, que era uma meta que eu tinha antes dos meus 30 anos. Uma meta não, né? Era um sonho. Porque parecia tão inalcançável e eu consegui conhecer os 50 estados. Eu completei o último em outubro do ano passado, quando eu fui pra Vermont. Eu fiquei muito feliz e agora tenho o sonho de escrever um livro sobre isso. Vou fazer esse assunto pra outro vídeo. Outra coisa que eu consegui fazer enquanto eu morava aqui, era conhecer a Europa, que era um sonho, tipo, desde pequenininha, né? Ir pra Paris e tal. Eu consegui fazer um mochilão, tipo, fomos pra 7 países. Depois de alguns anos eu fiz outro mochilão, fui pra mais 7 países. Então, tipo assim, foi muito especial, com certeza. Outro sonho que eu realizei, também que muito antes vai estar meio bobinho, é que eu consegui entrar no castelo de Caras, num dia que tinha festa no castelo de Caras. Quando eu era pequena, eu sonhava ser jornalista, sonhava escrever pra revista Caras, sonhava fazer parte daquelas matérias super legais, com os artistas que eu adorava. Sempre foi muito legal, nem artistas me julguem. Então, quando eu fui chamar pra fotografar um evento dentro do castelo de Caras, eu falei, meu, tipo assim, no dia, naquele mesmo dia, eu tinha fotografado Pelé. Então, eu tava assim, meio que em estado de choque. Quando eu falava que eu ia pro castelo de Caras à noite, eu, tipo assim, internamente, tava surtando. Mas, lógico, fingindo o costume do lado de fora. Então, esse foi o sonho que eu realizei, porque eu sempre sonhei entrar no castelo de Caras e ver aquilo de perto. Assim, não era demais, mas agora eu sei que não era demais, entendeu? É super legal, mas, tipo, não é tão fantasioso como eu imaginava. Mas, com certeza, foi um sonho realizado, porque eu fiquei muito feliz. Desde pequena, eu tinha vontade de conhecer um estúdio de TV, principalmente o SBT e a Globo. Eu sou da geração TV, daquela que chegava em casa, ficava a tarde inteira vendo televisão, vídeo show, como falam, de som da tarde, malhação, novela mexicana, pra gama de auditório, tudo isso. Então, eu cresci muito com a influência desses dois canais, a Globo e o SBT. Meu sonho era, e ainda é, entrar no projeto aqui no SBT, fazer um tour. É um dos meus grandes sonhos. Mas, por enquanto, eu realizei o sonho de entrar no estúdio de TV aqui nos Estados Unidos, que eu fiz o tour pela NBC e pela Warner, lá na Califórnia. E é super legal você poder ver, tipo, coisas que você só via pela televisão, tipo, nos seriados, pertinho de você, coisas que você pode tocar, móveis que eles usaram, cenários que você tá acostumado a ver, tipo, na televisão, as casas que eles moravam nos seriados e filmes. Então, foi muito bacana ver isso de perto, tipo, um sonho de verdade realizado. Outro sonho que eu tinha era de me casar. Sempre falava que ele casou com o americano, né, e tal, mas eu nunca levei muito a sério, porque eu sonhava conhecer o mundo, e vai saber se meu marido ia estar na Europa, né, na China, sei lá. Mas eu tinha o sonho de me casar e se realizei aqui nos Estados Unidos no ano passado, quando eu e o William nos casamos, a gente namorava, tipo, quase dois anos. E ano passado a gente se casou. Então, ok. Outro sonho que eu realizei foi a gente trabalhar com algo que eu amo, que no caso é a fotografia. Eu sou apaixonada pela minha profissão. É uma profissão muito difícil, mais difícil do que todas que eu já passei. Mas é uma coisa que você ama, né, que geralmente começa como um hobby. Então, se você tem um hobby, que é uma coisa que você faz por prazer, e um dia aquilo vira uma profissão, tipo, acho que é impossível se eu não gostar. Então, eu amo muito o meu trabalho. E poder trabalhar com isso, tipo, em Nova York, que é um dos cenários mais incríveis pra fotografar, tipo, tudo fica bonito. É muito prazeroso. Outro sonho que eu tinha é de passar meu aniversário na Disney. Eu tinha vontade de conhecer a Disney, mas, tipo, assim, um sonho de passar meu aniversário na Disney é uma coisa que eu realizei também. Foi muito especial. Aqueles fogos no final do dia, eu sentia que os fogos eram pra mim, tipo, valeu, Mickey? E o último, mas não a menos importante, é o sonho que eu realizei de morar em Nova York. Eu via Nova York na TV e nos filmes, principalmente filmes de Natal, que é uma época que eu amo. Então, eu sempre imaginei como seria morar aqui, andar nas ruas e tal. Então, eu tinha esse sonho, mas parecia muito distante, sabe, uma coisa muito não alcançável. Mas, mesmo assim, eu nunca desisti dele, nunca te botei na gaveta e esqueci. Eu sabia que na hora certa eu ia conseguir, sabe, tipo, vir pra cá. Mas estar morando aqui hoje é prova de que se você pode sonhar, você pode realizar. Esses foram os 10 sonhos realizados aqui nos Estados Unidos, que, aliás, morar nos Estados Unidos era um sonho. Se você acompanha o canal, você deve conhecer um pouquinho da minha história, era meu sonho morar aqui. Se você é novo por aqui, tem uma playlist cheia de vídeos explicando a minha história, minha vida em Nova York. Espero que seja útil pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um joinha e se inscrever aqui no canal. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que por lá eu tô sempre conversando com vocês e compartilhando mais o meu dia a dia aqui em Nova York. Um super beijo e até a próxima. Tchau!